Música Piaça, a carga vai ficar muito grande, Foci Tu tem a ideia de fazer aquela carga gigante, mano? É Ah Vai lá, Foci Vamos colocar o resto desse nosso espalho aqui de lã Só faz o seguinte, passa as fitas, Foci Senão vai bugar tudo, mano Sim, sim, eu tava só organizando ali Que eu botei um pouquinho mais pra trás aqui, mano Que não ia caber mais aqui na frente, tá ligado? Aí vamos fazer assim, ó Vamos agora colocar mais em cima Conforme a gente vai colocando, vai passando a fita pra não cair, mano Vai lá, vai lá Só eu acho que vai tombar muito facinho isso aqui, mano Acho que é melhor não botar só duas isso aqui, Pia Mais duas Tipo, sei lá Fala quando eu posso jogar, mano Fala quando eu posso jogar Isso é Pia, eficiente, hein Ah, claro, Pia Aqui nós fizemos proerde Ah, não, velho Fazer proerde pra carregar Pra carregar palet Não, não, o Fabinho é O Fabinho é sensacional, galera O Fabinho não tem explicação, mano Na moral Vai Eu sou o cara, mano Vai jogar aí Segura aí, segura aí Tá, né? Eu sei que eu sou feio, mano Não precisa humilhar também Não, não é por beleza, Pia Pia Tá, tá bom Feio Tu é mais bonito que eu, mano Depende do ângulo Pia Olha a morena que o Fabinho conseguiu Eis que a morena chega Ah, que a morena Falou nada Falou nada Falou nada Tu finalizou tua carga ou o que mais? Pia, eu acho que, sei lá Vai tombar muito fácil Não se carregar mais, né Quantos que vai ter aqui ainda? Tá, vai tombar fácil Não, tu que sabe, Nutella Pera aí, pera aí Um, dois Mano, tem só três Vamos meter ficha nesse trem, mano Erga os três aí Só esses três que tão cheios O Felipe já fala Meta, meta Meta, meta Que nem, ó Olha o Felipe Segura a mão Não, eu não pensei em muita merda Pensei em muita merda Vai Ó, pega aí Fabinho Eis que você vai na zona E a... Ó, a frame frame Não, eis que você vai na zona Cabaré É, no cabaré E a... E as mulatinhas falam Meta, meta Ah, não, eu vou te dar Não, eu vou te dar Eu não aguento esse foche, galera Na moral, velho Foche é um fora das ideias Pera, deixa eu arrumar aqui Que eu consegui bugar Ah, não, velho Meta, meta Eu não aguento esse cara, velho Ó, pode jogar? Vai, joga Pega no meu E balanço Tem mais um aqui, ó Eu vou te dar mais um Daí já fechou Eu tô conseguindo bugar, mano Que melda Eu tô vendo, eu tô vendo Quer que eu arrumo, mano? Pera aí Vai, me joga aí, joga aí Tenta jogada aí Pera, vai pra frente Vai pra frente Não, tenta jogada aí Tenta jogada se eu consigo pegar aqui Vai Ah, beleza Ai, bugou Bugou Se tivesse jogado certo Não, mas tem que arrumar Pode ficar suave Aqui, ó Aqui, ó Nossa, velho A carga é gigante, velho Eis que você anda na primeira curva e tomba Bom dia Ai, tomaram Tomate cru Tomate cru, ó Não, mas tomate cru é Tomate cru é Pega aí, pega aí É fêmea de fêmea, pô Pega aí Olha, em cima da cabra Eis que o velho tá andando E você fala Bom dia, vó Ah, tomate cru Ah, eu gosto Posso passar a fita no outro aqui atrás, já? É... Não precisa passar ali Só ir lá no caminhão Aperta a L, quer ver, ó Agora eu já tô arrumando Nossa, isso aqui vai tomar muito fácil, mano Caralho Vai não, velho Vai não Tenta andar Caralho Caralho Ficou muito tesão, hein? Nem pra do céu Era só uma carguinha Olha o tamanho disso, velho Isso ficou muito gigantão, mano Olha a moralzinha Olha a nossa carguinha gigante Ô, Fabinho, ó Luminha ali pra mim Luminha desse lado aqui Do lado direito, viu? Luminha assim Aham Isso, jovem Fica paradinho Fica paradinho Não, vó 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 Puxar água Calma pra ti, fó Seu pra lá trabalhar Tchau É Eu tiro o thumb do outro lado também Seguinte Tá aí, então, nossa carguinha Vamos ver se não vai tombar E eu vou ter que logo que eu puxo da água, galera Temos que dar água pra todos os animais Tem todos Só que pera aí Vamos contar Três Seis Sete Quatorze Quinze Seis Seis Dezoito Dezoito Pardos Dezoito Pardos, mano Nossa, que carga, velho Na moral Meu Deus do céu Pega o gigante de lã Apesar Fabinho, parece que tá meio pendido já, mano É Meu namorosinho, olha Pendido Pendido É o nosso sentimento E olha, Pia Arqueadão, mano Com o lameirão pra trás Olha Que show, velho Olha isso É isso que eu falo É igual O DG Gameplay Ia falar Desse jeito Essa alfinha não aguenta, rapaz Olha isso, cara Paiado É isso que o Foster Toma na primeira curva Vai devagar Vai devagar Vai na amaciota Bem de buenas Ó, Pia Eu vou lá pro Costela Já, tá? Beleza, Criança Vou lá Começar a depuxar Water H2O Pra galera que não sabe Que é H2O É água, tá? Não, mano E os caras lá Que fazem aquelas entrevistas Na TV Você toma muito H2O Eu não tomo esses negócios Eu sou longe Eu não tomo os É longe dessas coisas Eu não tomo Os caras, esse tudo dá bem Esse sim Na moral, mano Tá com a pedra na cabeça E enfiar a cabeça no vaso Fiquem agora com o som Do Cabeça de Gelo Olha a pedra Série boa pra passar na Netflix Tem que ser a nossa, Foster Verdade, mano É a cultura, mano É isso que é a cultura, mano Ó, tem que mandar pra Netflix, mano Vem na moralzinha mesmo Hashtag Netflix Vai lá na Netflix e coloca Bota a série do Farming do Crazy Do Crazy e do Foster Pensou, meu? É, Zulinho Aí sim, tá feito É a cultura Farming Simulator Inovando gerações Oi, Faixo Ah, eu vou passar ali Carregar as caixinhas de ovo também, mano Porque tem as caixinhas de ovo também Pra carregar Enquanto você vai Mexer com a Aham Ô, o mais da hora É que as nossas fitas Deu lá na Carolândia, né, Pia? Olha Deu, deu Pia, a água do porco aqui no lado, né? Aham Aqui, lembrei Vamos lá Vamos dar água pro Shway Que massa Tem suspensão aro esse caminhão, né? Eu lembro O meu? Não, acho que não tem O meu eu vou deixar sentadinho bem embaixo Peraí, ó Ui Pronto O meu tá bem, bem em cima Peraí Pra trás, ó Bem pra trás Aí, ó Pra cima, mano Agora tá bonito O meu tá estilo piapansuda Banco bem baixinho Arqueadão Cargão na alta Cintinha passada Lameirão rapando no chão Estilo Nere Estilo Nere Não, o Nene não é assim Ele é mais raiz Verdade O Nene é raiz Não, esse cara é máspia Ele é máspia Ó, Nene Vou dar um salve aí pro Nene Nene O Fostão O Fostão assistiu Teus vídeos Desde o Militituba Lá A época que você Fazia aqueles lá Do Santarém Que o body Era que só quebrava Nossa, o cara é muito O body É louro Aí sim, pia Ó, louco Já encheu aqui Dos porcos Agora eu vou Eu vou encher, mano Vamos encher esse tanque De água aqui Pra mais Deixar os bichos hidratados Entratado com hipogloss Entratado Lembrei daquela coisa Que eu te falei antes de gravar Ah, é Lembra? Todo dia 5kg de hipogloss Não fala no vídeo Não fala no vídeo Eis que a morena É muita besteira Eis que Roche, não Não Ai, ai Não 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 vai me permitir Deixa eu carregar Minhas caixinhas dos ovos Pegar nos ovos aqui Eu ganho bem mais É porque eu posto mais fácil Essa cena Tanto nos dedos Tanto nas galinhas Enquanto o bicho tá gravando Tá com a mão lá Coçando o seu aviá Ah, como é que tu sabe? Dá pra ver teu webcam Você tá nohaqueando meu webcam, cara? Pia, dá pra ver Tu grava com o webcam, pia Dormi, Fabinho Conta pra tua morena Conta pra tua morena Que você fica olhando meu malaquinho Todo mundo vê isso, Foch Não é só eu não Todos os inscritos do canal Vem isso Os caras falam logo Que o Foch tem a mão Pai, as É Ô, Fabinho Se a galera Se tu visse aqui, cara A galera deve estar falando Nossa, esse cara é muito burro, mano Se tu visse o que eu tô fazendo aqui, mano Na moralzinha Por quê? Eu sou muito burro, mano Vem cá, vem cá Nossa, que filé ficou com o azul Com esse trem, mano Caraca Gostou do trem azul? Olha que filé ficou, galera Só faltou ter Negócio também ali, né As calotinhas Três pontas Que nem diz o DJ Wagner Que nem o DJ DJ Wagner As calotas Três pontas Jogando Ultras Raios Raios Violetas Ultras Raios Violetas Ai, ficou muito bonito Esse aqui ficou massa, hein Rapaz Vem cá, Fabinho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Você vai me surrar, mano Depende Tu gosta das pancadinhas, né? Depende do lugar Ah, fala aí Ah, não Tu vai vender lã com ovo, mano Não, olha onde que eu tô carregando As caixinhas de ovo Olha onde que eu tô carregando Tá, tu vai botar do lado Vai passar a fita, né? Não, olha ali Olha aqui atrás Eu não carregar as caixinhas de ovo Deixa eu fazer um teste, tá aí Ah, não, velho Ela fica presa na fita, mano Vem que vem Que massa, velho Põe a todas assim Vai, vai, vai Coloca assim Vai, tu coloca elas E eu passo a fita Pera aí Vai Deixa eu passar a fita Ai, que massa, mano Que massa, que da hora Legal que a fita tem física, né? Pera aí, Fabinho Você tá me trancando Sai, deixa eu arrumar Deixa eu arrumar Ah, eu não mei Tá, tô fazendo isso Que eu vou lá dar água lá pros bichos Piaça Senão vão tudo morrer de sede ainda Aí depois chega o Ibama aí na fazenda Ah, Cris não tá dando água pros bichos Tá ali tudo morrendo de sede Aí, Faça e manda voltar em nós Eis que você pega uma caixinha de ovo e arga a carga inteira What the fuck? Que caixa tá fazendo? Meu caminhão tá Não tá virando não, velho Esse eixo aqui tá meio bugadinho Qual o eixo, Fabinho? Tá patinando no caminhão, velho? Ah, que o teu é 6x2, tá ligado? É normal Ah, é, tá certo Me dá 6x4 Ele é que nem um caminhão meu na tração Só que ele tem um eixo a mais pra mais peso, tá ligado? Tudo bem Bora, filhão Vambora Tá tão ótimo, tá tão ótimo Paiça Olha aí Vou lá dar água pras vacas, Pia Vou lá dar água pros teus amigos, Faça A caixinha deu ovo, Paiça O chifrudo É louco, você é meu amigo Você é meu amigo Quem disse? Ah, tô zoando Ah, não, cara Não gravo mais com você, velho Cusão Cusão, velho Na moral Ao vivo Ao vivo e a cores Igual eles falam O cara fala que não quer Escuta que não Não, como que é? O cara fala o que não pode Escuta que não quer É isso, né? O cara fala que não deve Escuta que não quer É Ô, rapaz Pugado essa bagaça Vamos lá, Faça Vamos puxar água, Pia Vamos meter o louco E eu vou puxar Eu vou puxar ovo e lã Ovo e lã Muito aleatório Ovo e lã Ai, ai Nossa senhora, Fabinho Meu Deus, cara Vai quebrar, Fabinho Você tá doido? Vai, vai Tem que levar pras ovelhas também? Água, Pia Ou elas vivem do leitinho delas? Vou até pegar Tem que levar água Nossa, Fabinho Se tu visse Eu desci aqui agora com o caminhão Pia Se as vacas tivessem cedo Elas podiam uma chupar as outras Não, porque sai leite Ah, não Ah, não A gente vê as vacas se chupando lá Outra ia minjar E eu tenho a boca na chabarrasca Ela tomando água Ah, não Faz que nem os toros Elas tem os tito aqui Elas tem Não, ovo Elas tem as vacas A galera que mora no interior Tá ligado? Os toros vai dar uma cheiradinha assim Quando a vaca tá mijando Dá uma risadinha Vanguela, velho Toma banho, mano Na moral Ah, não, velho Cada uma que o Fausto me fala, velho Ai, ai Toma banho, Fabinho Ó, deixa eu ver onde que tá Milis? Vamos ver onde que tá vendendo mais Pagando mais o Alan Ah, não, velho Agora eu lembrei de Mastit, irmão Não é de te lascar Fabinho, ó Que palhaço Ô, Alan tá mó barata, mano Tá em queda só que a gente vende Acho que já que tá carregado Vou vender, né O Alan era meu parente Vende? Ah, vou vender mesmo É na... Ó o Faustão ali, ó Nossa, os ovos pra vender aqui Vou ter que ir lá vender as lãs E depois voltar com os ovos pra vender Ah, vamos ver o que que eu faço Fabinho, ó Oi, Flor Tô indo descarregar Ah, eu tô dando a recheio mais de água Olha lá cargando o que o Faustão tá levando Nossa, me tendo essa carga aqui, hein Na moral Como que é? Como é que fala? Como que é aquela piada lá do... Do que? Ah, aquele meme lá do... Do negócio grande lá Como que é? Um minhocão Enorme Um bicho enorme Um bicho enorme Preto Deve andar Ah, que dizer... Pessoas há de dizer que apenas encontrar com ele pode enlouquecer uma pessoa menos preparada Ai, você escuta isso e fica imaginando, velho Que que parece, mano Na moral Cara, eu fico imaginando quem que fica assistindo nossos vídeos, mano Os caras devem ter um bagulho no estômago e tanto dar risada, velho Na moral, mano Ai, ai Pô, mas isso aqui é da hora, velho A gente fazer um vídeo... Tipo, o vídeo é igual aos outros, só que é diferente, tá ligado? É uma coisa diferente do outro Pera, é igual, mas é diferente, beleza? O conteúdo em si é o mesmo, mas é diferente, tá ligado? O jeito que a gente faz Igual o Neme, o Neme falava, é uma bosta qualificada Ah, não, mano Que palhaço esse Neme Eu dou tanta risada quando o Faust falava, quando o Neme falava isso, cara Eu falava, nossos vídeos é uma bosta, mas é uma bosta qualificada de falava Ah, não Ai, dos dedos o Neme, eu dou uma risada, cara, do Neme Ô, Neme, salve pra ti, Pia Olha que tesão apesada O cara, o Neme é sexy Quem lembra do Neme, comenta a hashtag Neme, hein Ah, Nemezão, quanto tempo, Pia Aí sim Ô, Pia, vou vender as lojas aqui agora, hein Vamos, vamos meter o loja, cara Ah, tá, o Neme posta vídeo no YouTube, hein, né, galera Quem queria conferir o canal dele lá, dá uma passada lá, mano O Piazão posta vídeo diretão, mano Neme é, só que ele fez um canal novo, né, Foch? Acho que o outro dele te dá uns B.O., mano A questão do Network, aquela época Ele fez um novo Ah, tô ligado É verdade, ele fez um novo É, deu umas tretas lá que O Neme sexy foi roubado, Piazão Nós vamos falar nome pra não dar treta, né, mas Tô ligado, tô ligado Já sei o que que é Ele fez um canal novo Ele tá deixando o canal dele na descrição E se eu lembrar, galera Qualquer coisa, é só pesquisar Assim, ó Neme sexy Aí vai aparecer o canal dele Aí comenta lá, vim, pelo crazy Piazão, gente boa, Piazão É isso que o Fabinho digita no chat Oi Mas tu é chato, né, Fabinho Não, quer dizer, tu é chat, né Chato Ficadinha no chat Vamos lá agora vender esse Vender não, tô levando água agora pras ovelhas, cara Eu não lembro nada que eles carregam água pra elas Acho que é lá na parte do outro lado, né Tem que abrir o portão, né Ah, é, tem que abrir, agora eu lembrei Ah Eu lembrei que eu fui lá com o John dele Aquela vez Olha lá, Fabinho, ó Abre Tá dando dinheiro bom, Pia? 785 cada pallet, mano Deu pouco agora porque o preço não tá muito bom, mas Nós já tava carregado Deixar carregado e nós vamos ter que usar depois, né Não, mano, nem se estresse, Pia Nem se estresse Eu tô pensando em... Tá, pega Em fazer um empréstimo e comprar um campo, mano Vamos ver A gente já pode colher, mano E depois a gente planta Não tá mandando mensagem essas horas, Fih É, Dead Rock Peraí, Fosso, tem uma ovelha na minha frente do caminhão aqui É Dead Rock, Fabinho Ai! Falece! Ai! Paiassa Falece isso aí Fabinho, ó Descarreguei Tô indo vazio Física pra que a ovelha tá me atravessando o chassi do caminhão, Pia? Ah, não A ovelha tá atravessando o Fabinho Pensei em muita merda O Fosso só pensa em malícia, velho É Dead Rock, é... Ô, Fabinho, ó Eu vou levar um taco pra você, Pia Ó, olha Olha, se ela não fala Fosso só pensa malícia Não, mas é um taco de comer, ó No palhaço Tá bom O mexicano É, um taco mexicano Pia, vai ter que atropelar as ovelhas Não tem físico Ela passa no meio do caminhão Oxe Como é que é, Fabinho? WTF O que que essa menina tá fazendo? O que que a feira tá fazendo? Ai, ai Vai devagarzinho, Foch Só que vai bater em cima, velho Só que vai... Filha da mãe Passou certinho Entrou, entrou, entrou Ai, ai Pera, pera Foi torto, foi torto Deixa eu voltar Pensei em merda agora, galera Que que não pensa merda Que que é, Fabinho, velho Vocês que tão vendo o vídeo dele Vocês tão vendo o que que ele tá fazendo Mas eu que não tô Só tô escutando, mano Ai, ai Entrou torto Pera, pera Tomar banho Pera, pera, pera Pera, pera Que agora eu tô entrando dentro Tá machucando, Fabinho? Filha da mãe Não vai entrar, velho É muito grande o caminhão Ah, não Ah, não, Fabinho Pensei merda Não, não, não Pare, Fabinho Pare com essa fuga Bateu em cima, velho Bateu em cima Não vai entrar Na moral Vai tomar banho, Fabinho Vai tomar banho Como é que eu vou dar De bebê pras ovelhas, velho Tu vai ter que entrar dentro, mano Oxe Buguei, buguei, buguei Meu Deus do céu Buguei o caminhão embaixo da terra, Foch Fabinho Ah, não, velho Bata a faca e Fabinho Foch, buguei o caminhão, velho Vem, é sério O que agora? Agora eu não sei Foch, bugou Embaixo da terra Filha da mãe Tô lascado Foch, é sério, mano Tu tá mais Vê o que aconteceu Dá um tabo Só dá um tabo Só dá um tabo Tó dá um tabo Tó dá um tabo Tó dá um tabo What a fuck Mas tu também é uma hernia de burro, né, cara? Você dá água, entra aqui, ó, na vai, ó Entra de ré aqui Não aí, o cavalo Eu não lembrei disso Não, não, olha Tu é uma hernia, ó Me desengata aí o trem Ai Ai Desbucou, desbucou, desbucou Desbucou O importante é deixar os bichos hidratados, Pia Ai, que episódio mais delícia, Clã Bão demais da conta Igual aquele que usou de churrasco Fala Bom Muito bom O que foi, Fá Agora tu vai dar a varta em gata de ré aqui Que eu tô puxando aqui Aham Pô, no próximo episódio, Pia Já que eu descarreguei as lãs, coisa Eu vou Acho que eu vou dar uma pesquisada num tanque d'água, mano Não tem que dar muita água pros animais ainda Deixa eu ver As ovelhas Não, as ovelhas tá cheias As ovelhas tá cheias Os porcos Tá cheios também E as vacas É, tá tudo cheio, mano Caraca, você é eficiente Eu já dei água, claro Aqui, né Fez pro herde Já te falei desde o começo do vídeo Pro herde é um piada eficiente Vai pra lá Peraí, é eficiente Ó, tu não vai pro céu, Pai Eficiente, mano Eu falei errado Aí, ó Deixa eu terminar de vender meus ovos, cara Tá pegando meus ovos bem gostosos, cara Olha, tá cheio de água nas ovelhas, Pia Aham, tudo cheio Mas, fechou o salame Vou lá pra cima levar agora esse de morte Ó, Foge Seguinte, Pia Tamo com 20 minutos de vídeo Tudo que é bom dura pouco E eu vou estar finalizando esse episódio por aqui Não sei se fosse, também já vai Mas hoje Resolvemos vender Né Resolvemos vender as lãs Resolvemos vender os ovos Vamos dar água pros bichos, né Estão tudo hidratados Verão Sol dirá chá Então tem que deixar os bichos salientes, né Ei Porquinho saliente Que dá pra muito, né Delícia, velho Enfim, galera Fabinho Deixa o likezão maroto Quem curtiu o vídeo É muito importante o like, né Foge Se inscreve também Caso gostou do vídeo E fala, Faustão Eu não tô conseguindo vender Três caixas de ovo aqui, mano O pé da dos meus aqui, ó Tô brincando, Faust Tô brincando Venda teu ovo, hein O que tu tinha que dizer aí, Foge Depois dessa delícia de gameplay Wtf, o que o Zova tá fazendo? Não, tem que se inscrever, rapaziada Esse mereceu a inscrição a esse vídeo, Faustão Na moral, cara Mereceu, mano Na moral Mereceu Galera, se inscreve aí Viu o sininho Em breve tem mais vídeos pra vocês Pra galera que tá cobrando The Force no canal Galera Karma aí Que deu uns PT no save Na tempo com caixas Gameplay de volta Né, Faust? Ah Tá todo mundo me cobrando Catante Forest Catante Forest Cacete, mano A galera vai ficar pensando Wtf o que o Faust fez Eu tive que tombar o caminhão Galera Pra vir descarregar essas caixas Pra poder pegar do caminhão Pra poder vender Pra vocês verem Que tensa Verdade Também é uma hernia de burro, né Cara Vim descarregar Vim descarregar Uma hernia de burro Hernia de burro Beleza Eu tô prendendo cada diálogo, velho Tá louco Vou deixar aqui na grama Esse tanque de água, cara Vou deixar aqui na água Oi Na água Bora lá, então Na grama Próximo vídeo Eu vou tá botando uma tampinha alta E uma lona Nessa minha carretinha Dois eixos Já deixar ela prontinha Porque agora os pallets pra lanche Que nós já não vamos mais mexer E nós vamos Pro bom tempo, né E nós vamos usar ela pra carregar Pra fazer safra também Vamos Aham Se tu fala, tá ligado Porque se tu diga, tá ligado Enfim, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo até aqui Lembrando Marca a gente lá no Instagram Nos stories O meu Instagram tá na descrição Do Foch também Deixe aquele likezão marrotão Pra apoiar o canal Pra gente sempre trazer esses vídeos Pra vocês A hashtag final nossa Vai ser A hashtag Carroceria O Foch falou que ela Carroceria Fechou Carroceria É isso aí galera Um abraço Fique com Deus Valeu Valeu Tchau Obrigado Valeu Fui Valeu E aí E aí E aí